O que foi, Pepe? O moleque de rua vem ligando aí, dá o tome, dá o tome, quer bebê? Não, deve ser o moleque de novo, alô, alô, o que você quer, moço? Eu quero que eu tenha uma música pra você, você tem uma música pra mim, é? É, você vai chegar pra você? Deixa, eu tô com o teclado ligado, eu vou soltar a batida e você canta, vai. Tá legal, tá legal, escuta aí, beleza? Olha o tempo, hein, tá ouvindo aí? Ó, pode eu mandar você cantar secando, tá? Um, dois, três, vai, canta! Tô ligando pra você, de um orelhão aqui da rua, Pode pedir para o senhor, que é minha direita rua, Você tem muito valor, Pepe Moreno, por favor, Mota o colócio da sua. Foi no centro de São Paulo, me perdi do meu irmão, eu só tenho nove anos, quero ir contra minha mãe, Perdi tudo que eu tinha, sou caipado de latinha, ferro, pele e papelão. Quando eu ando pelas ruas, os carros que eu não amam, vai ter minha carrocinha, Todo mundo só reclama, ninguém quer ser meu amigo, vivo correndo perigo, sinto que ninguém me ama. Garotinho lindo, ó, eu tô gravando, tá? Me dá uma força, me grita na rua, Pepe Moreno. Canta pra mim, vai, tô vindo, canta. Minha brinda desse jeito, não escondo de ninguém, A tristeza no meu peito, acho que é feliz também. Meus olhos choram fumaça, durmo no boco da praça, enquanto guarda não vem. Ó, Pepe Moreno, me ajude, por favor. É, rapaz, não chora não, moço. Ó, tua música é muito bonita, viu? Tenho fé na mãe de Deus, toda noite eu peço a ela, pra mudar o meu destino. Me dê outra vida bela, pra me voltar a sorrir, me leve embora daqui, me nome do fim e do dela. Tenha fé em Deus, você vai encontrar sua mãe e seu pai, tô rezando por você, vou lhe ajudar. Você vai me ajudar? Venha logo me buscar, me passar esse favor, sou um garoto de humor, sei que não tenho valor. Se você me ajudar, eu prometo estudar, e um dia ser doutor. Se você me ajudar, eu prometo estudar, e um dia ser doutor. Eu vou te ajudar, olha, como é teu nome? Alô? Alô, menino? Menino? Alô, 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 alô. 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 Obrigado.